Eu costumo dizer, e acredito piamente nisto, que a gamification só vai realmente vingar no dia que desaparecer. O que é que eu quero dizer com isto? É como a palavra multimédia, ok? Tu hoje já não dizes, epá, faça-me aí uma cena multimédia, ok? Mas hoje ainda se pede, epá, eu tenho uma app, mas eu queria que ela fosse gamificada. O dia em que eu chegar ao pé de alguém e dizer, epá, façam-me uma app, e que dentro dessa linguagem, da linguagem que eu vou encotir na app, tenho vários elementos, tenho UX, UI, tenho todos os princípios de usability que queremos imaginar, e, by the way, também tenho drivers de engagement para os meus utilizadores, e que, by the way, a gamification e o jogo são propícias a isso, pronto. Mas sim, há um grande desconhecimento, porque a palavra também é abusada, não é? Portanto, também se propagandeia que se vende gamification por meter pontos em ações. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Há muita má gamification, há muito, mas não há jogos maus, se nós virmos bem. Não é que eles não nascem, a questão é que eles morrem é muito rapidamente, porque é um mercado extremamente darwinista, em que só os bons jogos é que ficam. E isso faz com que seja um mercado que está a ser nivelado por cima. E, obviamente, podemos entrar aqui em imensas críticas, hoje os jogos já não são tanto gameplay, são mais bonitos que gameplay, mas há muitas exceções, o mercado indie veio trazer também muita frescura nessa criatividade. Eu, quando comecei a fazer reuniões em Portugal, e aqui estou a falar em Portugal, porque estamos num contexto português, porque eu tinha exatamente o mesmo caso em França. Foi para aí em cerca de 2013-2014. Eu havia alturas que eu já tinha medo de entrar numa reunião a dizer que vinha aqui falar de gamification. exatamente por causa dessa noção que tu estás a dizer, este tipo vai meter aqui o pessoal a jogar tetras, ninguém vai vender, os meus clientes vão estar distraídos a jogar tetras, isto vai ser isto, não pá, isto, os jogos é para miúdos, pronto. Então, e há uma série de tabus, como esta dos jogos é para miúdos, mas se virmos o último reporte da American Software Association, o jogador médio tem 35 e 40 anos, a idade média do jogador, para dar. Pronto, digamos que eu criei um evento que fiz a edição de 2016-2017 e fiz em 2018 também, que é o Gameify, onde centenas de pessoas tiveram presentes nesses eventos, onde eu trazia oradores, oradores de outros campos, clientes meus que vinham falar das suas experiências de transformação nas próprias empresas, esse evento foi sempre em Portugal. e houve realmente muito trabalho, no fundo, de, digamos, bem, não gosto muito desta palavra, mas de evangelizar em relação àquilo que é gamification. Eu diria que houve aqui um estado de maturidade que eu tenho, portanto, nessa literacia, como tu perguntaste, há cerca de dois anos para cá, mas continua a haver ainda muita confusão. mas porquê também? Se tu procurares, há pouquíssimos case studies na net, digamos assim, não é? Que hoje é aquela nossa fonte mais imediata de informação e eu falo por mim mesmo, o case study da Vortan não está publicado, não está divulgado e na realidade eu costumo dizer que é um caso invisível. Porque se eu estiver a fazer bem o meu trabalho, nenhum cliente de Vortan sabe que as forças de vendas estão gamificadas. Onde é que vão refletir? Vão refletir indiretamente, num aumento de NPS, de satisfação, as pessoas mais motivadas, as pessoas a atender melhor e estamos neste momento inclusive a trabalhar uma série de elementos para a nova geração do INERS na base de desenvolvimento pessoal, portanto, para as pessoas ainda crescerem mais do ponto de vista pessoal e profissional. Portanto, a literacia ou a iliteracia serão sempre uma barreira e eu tentei realmente, tentei e continuo a fazer essa força de fazer a palavra gamification desaparecer inclusive no meu diálogo com potenciais clientes. O que é que eu levo? Levo uma experiência, levo um conjunto de ferramentas, sem fazer uma série de coisas, by the way, gamification é uma das ferramentas que eu tenho. E eu chego à conclusão que se calhar não tem que ser a umbrella e tenho que fazer parte de qualquer coisa exatamente para esse jogo. A sociedade ainda não fez bem as pazes com os jogos, não é? Os jogos, eu costumo dizer, é preciso não esquecer que um dia o rock'n'roll também foi considerado satânico, não é? E eram só os locos que jogavam. Os jogos já se desmistificou muito, mas continuam a ser apresentados em muitas instâncias como um mal da sociedade, não é? Como causa de violência, como causa de não sei o quê, como causa de vício, não é? Quando, obviamente, os vícios não surgem sozinhos. Existem pessoas que são viciadas em alpinismo, existem pessoas que são viciadas em corrida. Mas os vícios saudáveis, ou pelo menos mais saudáveis, parecem não ser tão criticados, digamos assim. Mas sim, é uma barreira, como a qualquer processo, e tu e tu falaste na palavra digitalização, como qualquer processo de transformação, de digitalização, parece que a tecnologia é algum monstro. Eu acho que, eu costumo dizer também isto, parece que são muitos anos de ficção científica, não é? Em que as máquinas roubam o nosso lugar. Mas também, se calhar, por causa da maneira como a tecnologia entra na vida de muitas pessoas e muitas vezes também por causa da maneira como a tecnologia é construída. E aquilo que nós sabemos nos jogos, e volto um bocado aquilo que eu estava a dizer atrás, é que só fazemos jogos com os nossos jogadores em vista. Não fazemos o jogo que nós gostaríamos de jogar. Fazemos os jogos, portanto, é mesmo, se queremos uma indústria totalmente user-centric, são os jogos. Sem dúvida, absolutamente não. Tchau. 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 Tchau.